Daqui é HotRat e hoje trago o unboxing do MS120, combo taclado mais rápido. E hoje é apenas o unboxing com as primeiras impressões, sendo que naturalmente vou usar este combo por um espaço entre uma a duas semanas, ficar com uma ideia mais concreta e depois sim faço a análise com a minha opinião completa, ok? Como é habitual. Mas antes disso quero dizer qual é a minha expectativa para isto. Este aqui, o Master Keys Lite, ainda continua a ser algo que eu recomendo, algo que eu gosto bastante. Se o objetivo for comprar um de membrana que esteja à venda em Portugal com layout em português. Já sei que há pessoas que preferem comprar diretamente na China com layout diferente, ok? O contexto é diferente, vendido em Portugal com layout em português. Este continua a ser algo que eu recomendo bastante e tanto é que eu tenho atrás de mim 3 teclados mecânicos. E este é o que eu tenho estado a usar já há bastante tempo, ok? Portanto, acho que diz muito. E a minha expectativa para este é que este substitua este no meu dia-a-dia. Ainda assim, independentemente de substituir ou não, eu vou sempre dar a minha opinião completa depois de usar, ok? O Rato. Eu não tenho expectativa nenhuma, vamos ver. Não tenho expectativa nenhuma nem para bem nem para mal. Vou usar e vou partilhar a minha opinião depois na mesma, ok? Portanto, vamos lá. Honras da casa. Vamos começar pelo Rato. A primeira sensação não é de um rato barato e fraco, mas também não é de um rato premium. A primeira sensação ao toque é de algo intermédio que faz sentido, ok? Eu creio que isto vai ser vendido em Portugal para aí a 90 euros, 80, acho que é 90. Portanto, não sei como é que está distribuído o valor entre os dois. Não sei se o Tecnado vai ser vendido separadamente, mas interpretem como quiser. 45 euros para o Rato, 45 para o Tecnado ou 60 para o Tecnado, 30 para o Rato, não sei. Entretanto, vejo que tem aqui, porque é que traz um switch. Não percebi a ideia de vir com um switch aqui, ok? À primeira vista, eu gostava que tivesse aqui borracha, mas só depois de usar é que sei que se vou ou não sentir falta de borracha aqui. Pode, por uma sua ergonomia, nem ser necessário, não sei. Vou usar, vou ver. E porquê um roxo meio cor-de-rosa? Pormenores. Não importante. Ok, vamos ao Tecnado. É estranho uma coisa, este parece ser, ou é ilusão, ou este parece ser mais pesado que este. Mas este parece ser mais rígido que este. Ainda que este seja, possivelmente, o segundo Tecnado de Membrana mais rígido que eu já peguei. E ao mesmo tempo, não sei, porque este é mais pesado que aquele. Aquele é que parece ser um pouco mais rígido. Mais rígido. Mas também, este surpreendeu-me tanto que vai ser difícil bater este, não sei. Ainda assim, ia. A primeira sensação que tenho, no geral, é que este é tão robusto como aquele. Que ele parece ser um bocadinho mais rígido. Mas este parece ser um pouco mais pesado. Ok? Ok? Não, não, não se esqueceram que aqui tem que ter borracha. Ok? E esta parte aqui é borracha também. Mas não lazeram-se muito. Estão a perceber o que é que eu estou a mostrar, não estão? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver este. Ok? Deixa-me tirar o cabo. Há um downgrade deste para este, na aderência à mesa. Isto é uma coisa que não é preciso parar na review. Este adere muito mais que este. Ainda assim, parece-me ter a aderência para mais que suficiente. Já usei até que lá dos cadeiras em menos e consegui usar. Mas sabem que eu vou sempre aos pormenores. Ok? Antes de mais, o feeling. Fucking wow. Wow. Alto. O que eu vou dizer, ponham como se costuma dizer, uma pitada de sal, ok? Porque eu tenho que usar isto no dia-a-dia para ter a certeza do que eu vou dizer. Aquela coisa, aquela expressão que eu costumo não gostar em tecnodos, mem-mecânico, porque são, até agora, foi sempre tecnodos que, ok, porreiros, mas não enganam ninguém que são de membrana. Este, acho que consegue enganar. Eu acredito que alguém que não utiliza no dia-a-dia um mecânico, se não souber que este é um de membrana, acredita que é um mecânico. Sente-se quando bate no fundo, sente-se uma... Acho que é aí que se nota que realmente é de membrana, ainda que seja muito subtil, mas está muito próximo de alguns mecânicos. Agora, o que eu quero mesmo ver é a uniformidade do feedback tátil. Por exemplo, aqui parece ser ligeiramente diferente daqui. Uma coisa muito subtil. Ou não? Não. Não sei, vou ter que usar para ver. Os keycaps compatíveis com o Sherry MX. Vamos ligar isto. Não quero explorar aqui as coisas RGB, ok? Sabem que, na review, eu mostro algum exemplo. Isto tem iluminação individual. O rato está ligado. Esta implementação da RGB eu gostei. Mais subtil. Vamos ver depois se dá para controlar individualmente, mas... O branco está mesmo, mesmo quase branco. Isto é muito normal em RGB. Ser difícil reproduzir um branco, exatamente branco. Normalmente fica com um tom meio azulado. Este aqui está muito próximo do branco. Até agora gostei bastante do que vi. Vou usar no dia-a-dia qualquer, como se costuma dizer, qualquer quirk. Qualquer coisa assim mais estranha. Eu vou naturalmente dizer na review, mas... A minha primeira impressão é, sinceramente, uau. Independentemente de gostar muito ou não gostar nada nos próximos dias. Tanto o teclado como o rato. Vou usar no dia-a-dia. E depois dou a minha opinião completa. Minhas e primeiras impressões do rato para já é só o que eu disse ao início, ok? Já sabem o ritual. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, carreguem gosto. Não gostaram, não gostam. Subscrevam. E até à próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho